Eu, singer, com uma vez Tengo rock, musica, meu brother Raja, mãe, respira, desci DJ Rajan Rupato Tengara, que de dia, pula, vele Rauhar, me cohor, macha, vele Tengara, que de dia, pula, vele Rauhar, me cohor, macha, vele Voss zugohue, c tabe, anodori, pa de dia, pula, vele Tengara, que de dia, pula, vele Rauhar, me cohor, macha, vele Tengara, que de dia, pula, vele Rauhar, me cohor, macha, vele Tengara, que de dia, pula, vele Ones, em casa, pa measurement A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Raja, Raja, Kupaku Here Ra 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 Eu sou um beijão Pair de pair de pair de pair de pair Saoge-ma-hit-r ke ka-to-pia-chani Hama-ra-za-ra-po-phera-pia-paani Prins-ke-ba-t-me-bhorauelê Rohar-me-koho-machauelê Pupo-e-go-uhek-kama-kha-pir-a-ungori-poho-hum-ke-na-chauelê Tenga-ra-khe-ti-di-ya-bolauelê Jovem do lado O que você sabe Jovem do lado Jovem do lado Jovem do lado Jovem do lado Jovem do lado